Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar obtendo trajes E agora nesse vídeo aqui galera, vamos congelar Vamos melhorar o nosso traje E de quebra vamos lá deixar preparada bolsas do golpe Para a gente trazer depois, né, só matando a ave sem duplicar a ave Galera, método top, arrebenta já no like agora no começo A galera tá esquecendo de deixar o like Então deixa agora no começo aí que vai valer muito o seu like Beleza? Então vamos lá galera Pra quem não viu o vídeo anterior, eu já vou deixar no final desse vídeo aqui Lá no final desse vídeo já vai ter o vídeo anterior Pra você entender o processo aqui Tá bom? Então vamos lá Eu peguei este traje aqui no vídeo anterior Então eu já vou subir com ele E eu vou adicionar algum item Pra ir melhorando o nosso traje E de quebra vamos lá tentar lutar pra pegar A bolsa do golpe, tá? E vamos ver se a gente traz a mochilinha da Da erva, né, a mochilinha lá 4 e 20 Que eu falei, é, mochilinha não é o foco aqui Mas vamos ver se a gente consegue trazer também Beleza? Então assim, esse vídeo aqui é pra preparar tudo Vamos preparar uns trajes com a bolsa Vamos preparar, tentar preparar uma mochilinha da erva E vamos colocar um item no nosso traje Por white que em breve você vai ver esse traje Todo por white com coldre e tudo mais Galera, é vídeo insano, é vídeo top Merece o like já de agora Beleza? Então vamos lá Pegou o traje aí galera Então, olha o sapatinho ridiculamente ridículo Certo? Então a gente vai subir já descalço Então vem aqui em botas Deixa aqui ó, descalço, tá? Sem sapato, beleza? Show! A gente vai vir agora galera Em acessório e vamos colocar A luva de lã preta, tá? Por quê? O sapato é descalço pra não congelar o pé E aqui em luva, né? Vamos colocar a lã preta pra não congelar a mão Beleza? E aí a máscara do palhaço Pra ela virar o pinguim Lá dentro do modo diretor Que é a máscara que não desboga Então a gente pode sair e voltar lá depois Pra pegar os trajes que fica lá Ok? Então vamos colocar aqui Tá bom? Pronto, o traje tá preparado Agora vamos lá Para a corrida contra o relógio Tá bom galera? Chegando lá Eu volto com vocês Beleza galera Então aqui Chegamos aqui na corrida contra o relógio Pegue um carro particular Ou um carro de rua Beleza? Vamos iniciar aqui Tá bom? O desafio contra o relógio Né? Esta semana galera Está aqui nesse local Mas toda quinta-feira A Rockstar muda essa corrida de local Mas não se preocupe Pode achar ela em outro local do mapa Mesmo que você está vendo esse vídeo Em outro dia E a localização não está aqui Procure aí pelo mapa Que ela vai estar em outro local Porque toda quinta-feira Ela muda Beleza? Clica a seta pra direita Iniciou aqui a corrida contra o relógio Segura a seta pra baixo Coloca no personagem do modo história E confirma a mensagem de alerta Beleza pessoal Chegando aqui no modo história Vamos apertar o menu de interação E clica em modo diretor Galera Muita gente está tendo dificuldade Ah irmão Não duplica a ave Então galera Vou fazer do início aqui Tá? Vou vir escolher ateus favoritos Vou apagar tudo que eu tenho aqui Tá bom? Do zero Atores Agora eu volto aqui Atores Animais Vamos adicionar a ave Aqui ó Aperta Y Triângulo Se tiver no PS4 Volta Volta Personagem do online E vamos adicionar o nosso GTA Online 1 Beleza? Adicionei aqui também Agora a gente volta aqui Em escolher atores do favorito Você vai perceber que a ave não duplica Ela não multiplica ali dentro da gaiola Estou segurando o analógico para cima Ou para baixo Tanto faz Tá bom galera? E tem que ter essa transição da imagem do trailer para a gaiola Aí começa a multiplicar No caso aqui não multiplicou Beleza Então a gente volta Ah volta Vem aqui ó Sair para o modo história Do modo história A gente vem aqui ó Start GTA Online Jogar GTA Online Sessão apenas de convite Galera aqui no modo online Tá bom? A gente vai vir aqui ó Em estilo Paraquedas Se não tiver nenhum paraquedas como o meu não tem Eu vou subir na opressora e ele já pega um paraquedas aqui Tá bom? Vamos vir aqui ó Só para a gente fazer o save aqui Vocês podem fazer colocando um óculos e tal Sei lá Tirando a máscara Colocando de novo Enfim Eu gosto de fazer com paraquedas Tá? Então eu vou vir aqui ó Eu ligo Ali do lado Inferior esquerdo da tela Tá? Direito da tela né? Vai aparecer um círculo laranja Fez o save Já apareceu Eu vou vir aqui agora E eu desligo O paraquedas Beleza? Pronto Agora a gente vai vir aqui Vamos pegar um carro de rua Tá bom? Ou um carro particular de vocês aí Tá bom galera? Tanto faz aí Só para a gente poder iniciar o desafio contra o relógio Beleza? Vou pegar esse carro aqui mesmo E vamos aí fazer o mesmo processo Voltando lá para o modo diretor Tá bom? Vamos iniciar aqui a corrida Assim que iniciar Vamos aqui ó Iniciei Seta para a direita Segura a seta para baixo Coloca no personagem do modo história E confirma a mensagem de alerta Do modo história Menu de interação E clica em modo diretor Agora vamos em escolher atores do favorito Analógico para cima Ou para baixo E aí você vai ver galera Que agora a ave vai começar a multiplicar ali dentro da gaiola Olha lá galera Tem dois corvos agora Então cada vez que a câmera vai para o trailer e vai para a gaiola Aumenta uma ave ali Então a gente vai aguardar aqui Tempo padrão De 25 a 27 minutos ali no máximo Com o analógico travado Então amarre com o elástico Vê aí alguma forma que vocês deixam o analógico travado Tá bom? E assim que passar esse tempo galera Que assim que passar o personagem do online aqui nosso Do trailer para a gaiola Eu volto com vocês Beleza pessoal Então eu estou aqui de volta O que acontece? O personagem já está dentro da gaiola Vou excluir a pomba aqui agora Tá bom galera? Esperei passar mais 5 minutinhos para ficar bem bugado Tá bom? E agora eu vou voltar Vou vir em atores, praiano, fã do calçadão E vou mudar o traje aqui Tá bom galera? Então está mudando Está aparecendo os trajes do mod Beleza galera Eu vou fazer bem devagarzinho Como que você vai fazer o processo Do congelamento aqui de componente Tá bom? Você vai voltar Vai vir em escolher atores do favorito Deixa em cima de GTA Online Tá? Aí você volta de novo Atores, praiano e fã do calçadão E vai ficar mudando o traje Aí você vai ver Pô, não congelou nada Você vai repetir esse processo Tá? Volta Escolher atores do favorito Vai em cima de GTA Online Tá bom? Agora volta de novo Atores, praiano, fã do calçadão E vai ficar apertando X ou quadrado Se tiver no PS4 Vai ficar mudando os trajes Então você vai fazer esse processo Repetidamente Infinito Até você ver Que algum componente do traje Está salvando Tá bom galera? Você vai fazer bem rápido Eu estou fazendo devagar Que é pra mostrar pra vocês Mas você precisa fazer Esse processo rápido Pra começar a congelar Né? Alguma coisa do seu traje Começa pela calça Pelo sapato Pela palavra mod Enfim Você vai fazer esse processo Bem rápido Tá? Então enquanto eu estou fazendo O processo aqui Galera Eu vou explicando Alguma coisa pra vocês Vamos lá O tempo Tem gente que me pergunta Irmão, quanto tempo demora Pra começar a congelar O componente do traje Galera É assim É de meia hora ali inicial Depende Normalmente é meia hora Que demora Mas às vezes é um pouco menos Ou um pouco mais também Enfim Quando você começa ali galera Fiz um corte aqui Eu já começo a congelar A palavra mod ali Tá bom? Congelei a palavra mod do traje Então assim Começou a congelar O primeiro item Que comigo foi a palavra mod Agora mais ou menos De 15 em 15 minutos Vai começar a congelar alguma coisa Isso não é Pô irmão Você falou 15 O meu demorou meia hora É depende Então eu estou baseando Mais ou menos Um tempo Que demora Pode demorar 20 minutos Meia hora 15 minutos Depende Então tenha paciência Se você quer um traje mod E de top Você tem que ter paciência Porque esse é o melhor método De você montar O seu traje Tá bom? Então eu vou fazer um corte No vídeo No momento que estiver congelado Eu já volto Beleza pessoal Estou aqui de volta E olha aí galera Congelou Tá? A calça agora Junto com a máscara E a palavra mod É isso que eu queria Que acontecesse Tá bom? E reparem Que ainda está passando Os paraquedas Então ou seja Eu tenho chance De conseguir pegar As bolsas do golpe Se você congelar a máscara E você reparar Que o traje Não passa mais Os paraquedas É porque congelou O mesmo item Que aparece a bolsa Então não vai aparecer a bolsa Você tem que congelar A máscara E continuar aparecendo Os paraquedas Pode perceber Que está aparecendo Os paraquedas colorido Então eu tenho chance De procurar agora As bolsas Então galera Eu vou pegar um item Que combine com o meu traje Vou atrás de um sapatinho Do Tom Branco E vou procurar A bolsa do golpe verde Magra A verde gorda E a preta magra A preta gorda Tem hot fix Tá bom galera? Então vamos procurar Só essas outras três Beleza? Galera Aqui é o seguinte Eu já fiz um corte Já achei Tá bom pessoal? Os trajes Que eu queria Com a bolsa Tá galera? Ó Eu peguei aqui ó Um traje bacana Com colete Do Magnata Tem aqui uns Com a bolsa Tá bom? A bolsa verde Eu peguei uns dois Com a bolsa Tá? E peguei também O da erva Né? O da maconha ali galera Que o pessoal sabe Que é do 4 e 20 Beleza? Enfim Algum dessas mochilas Elas some Porque na hora Que nós vai desbugar Beleza? Mas eu já adicionei aqui Um traje Que é o sapatinho do Tron Que é esse aqui Que eu quero levar Alguns com a bolsa E outros com a mochila Da erva Aí da 4 e 20 Beleza? Então eu vou tentar Trazer a da mochila Da 4 e 20 também Ver se eu consigo pegar Nesse vídeo aqui mesmo Beleza? Então vamos lá galera Vamos escolher o traje Que a gente quer levar Eu vou levar esse aqui Com o sapatinho do Tron branco Que vai combinar E aos poucos Eu vou mostrar O meu traje Puro white Completo aí Tá bom galera? Então é um tutorial É um vídeo Que a gente vai seguindo No passo a passo Beleza? Então vamos lá Chegou aqui galera No modo diretor A gente clica pra sair Tá? Do modo diretor Pessoal Eu fiz um corte aqui Eu acabei errando E eu apareci aqui Já com A máscara do pinguim Mas vocês não vão aparecer assim Tá bom? Vocês vão aparecer aqui No modo história Com a máscara do palhaço Beleza? Vamos fazer um save Diferente Tá? Ó Presta atenção Eu tenho um save Eu tenho um save aqui Do vídeo anterior Que é esse aqui De baixo Esse E agora Esse é das meia na canela É o vídeo anterior Eu fiz um save No modo história aqui E eu fiz um outro save Que é esse agora Das mochilas Tá? Num outro slot Por que? Quando eu quiser carregar Os da minha canela Eu carrego E quando eu quiser carregar Os da mochila Eu carrego Então slots diferentes Eu não preciso apagar um Pra salvar o outro Eu salvo em lugares diferentes Depois eu só carrego Entenderam aí? Então vai ficar com slots separado Tá bom? Agora galera A gente vai voltar Pra dentro Do modo diretor Tá bom? Ó Vou voltar aqui pro modo diretor Tá? A gente não sai direto E quando a gente voltar Todas as máscaras do palhaço Vai ter transformado Nas máscaras do pinguim Tá bom? Então a máscara do pinguim Pra quem não sabe Ela não desbuga Tá? E a gente consegue vir Voltar aqui no modo diretor Pegar os trajes Sem duplica ave Só matando a ave Eu vou trazer isso No próximo vídeo Pra vocês Tá bom? Olha aí galera Só ficou uma mochila Aqui da 4 e 20 Da maconha aqui Da erva Certo? Então algumas desbuga E outras não Tá? Sobrou uma Então vou tentar trazer No vídeo aí Vamos ver se eu consigo Tá bom? Então eu tenho mochila Pra levar Eu tenho a minha meia na canela Aqui com o sapatinho do Tron Pra levar Tá bom? Com a palavra mod Tudo congelado Eu tô com duas bolsas Três bolsas verdes Ali e uma preta Então fica aguardando aí Vou trazer o método Já deixa o like agora Tá bom? Então sai pro modo diretor Com traje Clica ali ó No menu de interação Na última opção Em sair do modo diretor Beleza? Quando a gente chegar aqui Galera No modo história A gente Vai aí Agora para uma sessão De convite Aperta Start GTA Online Jogar GTA Online Sessão Apenas de convite Chegando aqui na sessão De convite Galera Vai acontecer o erro Vamos estar com o nosso traje Vamos estar com o nosso traje Vamos salvar o traje Tá bom galera? Vamos salvar esse traje aqui Então a gente vai montando os trajes Aos poucos Tenha paciência Porque tem muita novidade Eu vou ensinar um método top Para colocar Crachada em todos os nossos trajes Que está lá adicionado aos favoritos Método top Tem esquema agora para a gente colocar Coldre nos trajes Tem muita coisa bacana Então arrebenta no botão de like de agora Vai apoiando essa saga Esse tutorial que eu estou trazendo aí É um processo de vários capítulos Que eu vou trazer Então cada vídeo vai ter uma novidade diferente Beleza? Então galera O método era esse Eu vou olhar aqui no estilo Cometi suicídio O estilo continua escrito branco Foi o nome que eu salvei Pronto Salvo O traje salvo aí para a gente Beleza? Então arrebenta Valeu demais Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau